Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Hoje recebemos um convidado, que é o Samir Vani. Ele é Country Manager da MediaTek Brasil. Bem-vindo, Samir! Bom dia, pessoal! Como vai aí, Thiago? Paulo? Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Bom, a gente recebe o Samir porque a gente vai falar sobre os pilares do IoT, ou a Internet das Coisas, e esses pilares ali envolvem os negócios da MediaTek, coisas que a MediaTek está desenvolvendo, tecnologias que a MediaTek está desenvolvendo. Mas para a gente começar a falar desses pilares, acho que é mais fácil a gente puxar direto da Internet das Coisas, né? Então, o que é? A gente precisa de uma geladeira tweetando para a gente? O que vai ser essa Internet das Coisas? Um fogão que mostra receitas na tela, tipo, umas coisas assim. Isso é a Internet das Coisas? Olha, pode ser, né? Vamos lá. A Internet das Coisas é um conceito bem amplo, onde qualquer coisa que se comunique, ela entraria nesse balaio de gato aí, que o pessoal costumeiramente chama de Internet das Coisas. Mas, obviamente, depois daquele frisson aí de cotonete falando com o outro, né? Nossa! Da geladeira que pede leite, as coisas têm caminhado aí para o que faz mais sentido para o consumidor, né? Coisas úteis, né? Mas eu lembro que, assim, a gente fez um Tecnocast sobre a Internet das Coisas, foi o Tecnocast número 9. Eu acabei de ver aqui, a gente publicou isso em 2014, outubro de 2014. E, mesmo assim, hoje em dia, parece que as empresas voltaram a falar em Internet das Coisas. Por quê? Mudou alguma coisa nesses cinco anos para cá? Agora vai? Eu acredito que as coisas estão evoluindo, as operadoras estão ficando prontas com as suas coberturas de redes NB-IoT, por exemplo. Então, o cenário e o ecossistema está mais pronto para as empresas, né? Startups e tal começarem a apostar mais nesse mercado. A gente falou no episódio 115 do Tecnocast sobre o 5G, né? Então, o 5G, ele que vai pavimentar essa via e viabilizar a chegada da Internet das Coisas, porque muito do que a gente fala de Internet das Coisas está lá fora, né? Os semáforos inteligentes, o chip que está no seu carro, que pode ser um carro autônomo ou não, pode ser um carro que só se comunica com o semáforo e freia, sei lá, para você não atravessar o sinal vermelho ali sem perceber. Enfim, tem várias coisinhas ali, várias aplicações que se tornam possíveis quando a conectividade está disponível do lado de fora. Mas dentro da casa mesmo, a gente já tem várias coisas conectadas à Internet através do próprio Wi-Fi, né? Tem uma lâmpada, muita gente já tem lâmpada conectada no Wi-Fi, abajur, ou um robozinho de limpeza do chão também, né? Um aspirador de pó automático. Tem um, adoro, recomendo, comprem. Isso tudo já entra nessa categoria de Internet das Coisas. Eu acho que você está falando duas coisas aí muito importantes, né? Se você me permitir, começando do 5G. Tá. O 5G é a tecnologia que vai pavimentar a Internet das Coisas? Não necessariamente, né? Hoje a gente tem, já disponível no mercado, algumas tecnologias que se propõem a fazer isso. A tecnologia LTM, por exemplo, a tecnologia NB-IoT, e existem outras tecnologias proprietárias também. Mas essas duas tecnologias são tecnologias que buscam fazer, por exemplo, a conversão dos produtos que funcionavam em 2G e trazer para uma tecnologia mais nova, mais atual, requerendo menos banda. Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, nós fizemos uns estudos recentemente em operadoras da Europa e mostraram alguns números bem interessantes. 82% das coisas ligadas à rede, dos devices ligados à rede, funcionam em 2G. Olha só, eu acho que aqui no Brasil não deve ser muito diferente, porque de vez em quando a gente vai fazer um pagamento no cartão de crédito, aí a gente olha, dá aquela olhadinha ali no visor da maquininha, está lá, GPRS. GPRS, é. E aí quando eu olho aqui, eu falo, putz, vou digitar a senha daqui uns 30 segundos, vai aprovar essa droga de transação. É, então, mas é uma tecnologia que funciona bem para isso. Por quê? Porque ela te oferece uma qualidade de conexão bastante boa e em uma transação, por exemplo, essa de pagamento que você está mencionando, você não precisa de tantos dados, né? Então, só para complementar, 82% dos devices ligados à rede são 2G. E olha só que engraçado, eles são responsáveis pelo tráfego de 0,28% dessa rede. Nossa! Então, olha que bacana, você precisa de uma tecnologia que ela te dê muita penetração, ela consiga te dar uma capacidade grande, uma qualidade de conexão boa, mas ela não necessariamente precisa te dar velocidade de dados, né? Então, por exemplo, essa tecnologia NB-IoT, ela se destina justamente a esse papel. Não desmerecer aqui o 5G não é nada disso, mas o 5G vai ter um papel muito importante um pouquinho mais para frente. Então, mas o Riga falou das maquininhas, né? Esse exemplo das maquininhas que já funciona na rede 2G e você citou que o NB-IoT vem justamente para suprir essa demanda. São dispositivos que precisam estar conectados numa rede confiável, uma rede que não vai fazer tanta troca de dados ali, mas 0,28% é o número que você disse? É, é bastante pequeno. É tipo nada, né? Para 82% dos devices conectados. Então, que tipo de dispositivo essa tecnologia, o NB-IoT, vai atender? Enfim, são coisas que a gente já usa hoje ou são coisas novas que chegarão com, sei lá, cidades inteligentes, né? Com esse lance de internet das coisas. Cidades inteligentes são, com certeza, um dos lugares, uma das aplicações que vão se beneficiar muito dessa tecnologia. Um exemplo claro que a gente sempre gosta de dar é, por exemplo, o uso de um sensor de incêndio. Então, você tem um sensor de incêndio que, por meio dessa tecnologia, ele tem um tempo de vida de bateria que pode chegar até 10 anos, o que é muito bacana, né? Porque você não precisa ficar se preocupando com a troca da bateria para o sensor. E ele pode passar esses 10 anos e, felizmente, o fará sem funcionar em nenhuma vez. O que eu quero dizer? Ele só vai acionar a rede quando, de fato, ele pega fogo. Então, eu vou transmitir ali dois ou três bits quando for necessário. Um outro uso bastante comum, bastante corriqueiro é o que a gente chama de smart metering, né? Que são os leitores ali de luz, o leitor de água, o leitor de gás que, ao invés de vir alguém aí na sua casa e medir no reloginho, você transmite isso direto para a concessionária. Que é a coisa mais simples a se fazer, né? Porque se a gente pegar um paralelo com, sei lá, internet móvel, não vem ninguém da operadora ver o seu celular, entrar nas configurações, ah, quanto que você gastou de internet aqui? Eles têm esse dado, né? Eles poderiam já ter esse dado e fica muito mais fácil de cobrar depois, né? Exatamente. Agora, fazer isso com a rede 2G é bastante complicado, né? Por quê? Porque a rede 2G, ela nasceu para voz, a rede 2G, ela não tem uma confiabilidade tão grande quanto essas novas tecnologias estão se propondo. E, por exemplo, no caso do NBRT, quando você tem um produto cuja bateria pode te durar, vamos dizer, na sua aplicação na vida real, algo como 10 anos, isso te dá uma tranquilidade muito grande para você fazer o deployment dessa tecnologia, desses produtos. Então, nós acreditamos que essas tecnologias são realmente um divisor de águas para a questão de smart seats, por exemplo, né? Para essas novas aplicações que estão surgindo. A gente não vai usar NBRT, então, para transmissão de imagem. Tipo, uma câmera de segurança conectada no 5G não vai estar usando essa banda, é outra coisa. Ótima pergunta. Não, como eu sempre falo, a gente junta tudo nesse grande cesto chamado de IoT, mas cada tipo de aplicação vai ter uma tecnologia que melhor se adapta a ela. Então, a NB-IoT, ela vai estar com um uso maior para pouca transferência de dado. Coisas, por exemplo, até como um POS poderiam se beneficiar dessa tecnologia, medidores, sensores, sensor de estacionamento. Agora, aplicações onde você necessita um tráfego de dados maior, aí você teria que realmente buscar um 4G ou um 5G que vai chegar aí no mercado em breve. Então, você fala, não, vamos imaginar a casa do Paulo Iga. Ele tem um cofre com alguns milhões de dólares ali que ele ganhou na Mega Sena. Nossa, bem que eu queria. O que ele vai fazer? Ele vai colocar duas câmeras em 8K rodando e ele quer streaming em tempo real. Ele vai buscar uma tecnologia que seja 5G, muito mais provavelmente do que usar uma tecnologia que não vai conseguir conferir a ele tanto a velocidade quanto a confiabilidade quanto a latência, que são os outros pilares da tecnologia 5G. Mas esse NB-IoT, ele funciona em qual rede? O NB-IoT, ele funciona nas redes 4G. Não sei se eu devo entrar aí muito na parte técnica, mas ele funciona com o conceito de operar entre diferentes canais de diferentes usuários. Imagina que quando você, quando é um usuário, você tem ali um esporte de frequências que você usa e ele utiliza a diferença ali, o espaço entre uma frequência e outra para fazer essa comunicação com esses devices. Então, do ponto de vista de custo de manutenção para a operadora, ele tem um custo muito baixo, o que faz com que as operadoras possam oferecer serviços de NB-IoT a preços muito, muito competitivos que nós não temos hoje. E aí, só como exemplo, eu posso te dizer que tem já hoje algumas operadoras na Europa cobrando algo como 3 euros ao ano por device conectado. Mas como que isso funciona assim para a operadora? Porque ele é baseado no 4G, mas ele não interfere na rede 4G que a gente usa no nosso celular, certo? Ele não precisa de toda essa banda que a gente usa no celular para ver um vídeo, por exemplo, por streaming. Ele tem um limite de velocidade bem menor, acho que seria algo como 250 kilobits por segundo. e a operadora ela precisa lançar, ela precisa ter uma rede preparada para isso. Exatamente, ela precisa, no caso do NB-IoT, ele funciona exatamente como você está explicando, com uma faixa de algo como 10 MHz, onde você consegue ter, para o que ele se destina de trafegar na caixa de 200, 250 bits, você tem um uso dessa tecnologia, mas para isso as operadoras precisam investir na cobertura dessa tecnologia para as células que eles já possuem. Então ele precisa fazer algumas mudanças para colocar o NB-IoT no ar. E Samira, você que está aí à frente da MediaTek no Brasil, como isso está sendo visto no Brasil? Porque a tecnologia em si, na parte de sensores, por exemplo, a gente vê vários benefícios, o custo é menor, a bateria pode durar bastante, mas as operadoras estão afim de implantar as redes? Então, em relação às operadoras, as operadoras têm trabalhado em colocar esse serviço de NB-IoT no ar, algumas delas já lançaram comercialmente e outras estão se preparando para fazer esse lançamento ainda em 2019. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter todas as operadoras do Brasil capazes de oferecer esse serviço. a questão da cobertura e da velocidade com que elas vão cobrir todo o terreno nacional, como sempre, deve demorar um pouquinho de tempo, a gente vive num país bastante grande, mas eu acredito que nos próximos dois ou três anos essa questão também deve estar bem encaminhada. A questão que eu tenho é como que isso convive, então, com a chegada do 5G, que aí a gente vai ter uma rede de alta velocidade, essa rede, conforme a gente explicou no Tecnocache 115, é uma rede que se for bem implementada, a gente sabe que o Brasil tem muitos desafios na questão de infraestrutura, é um país muito grande, mas se for bem implementada, a tecnologia permite até que a gente substitua a nossa internet fixa, a nossa internet banda larga, por uma conexão de 5G. mas como isso convive com o NB-IoT que é para a internet das coisas, que é para esses devices que não precisam de tanta banda, Narrowband IoT, para os devices que não transmitem muitos dados, as duas convivem na mesma antena, ou são duas tecnologias diferentes operando ao mesmo tempo, como a gente já faz hoje com 4G e 2G, seria tipo isso? De uma maneira bastante similar, Tiago, vamos dizer assim, brincando aqui, que as tecnologias NB-IoT e 5G são tecnologias amigas, então elas convivem perfeitamente, a própria tecnologia NB-IoT ela é classificada como uma tecnologia 5G, uma vez que ela oferece um dos três pilares do 5G, o 5G a gente fala muito sobre velocidade, mas o 5G ele tem três pilares importantes, um deles é a velocidade sim, e os outros dois são a capacidade e a latência, então capacidade você parte do pressuposto no 5G que um número muito grande de devices vai estar conectado a sua rede, então a sua rede ela precisa oferecer uma capacidade muito grande, uma capacidade extrema. Esse é o motivo pelo qual a gente usa o 2G hoje para essas maquininhas, para não sobrecarregar as redes de alta velocidade, é meio com truque ali? Na verdade você usa uma tecnologia que já existe, e acaba encaixando bem porque as operadoras elas tem que destinar a tecnologia 4G vamos dizer assim para um uso mais nobre e uma tecnologia e uma aplicação que vai requerer poucos bits ali de comunicação ela pode usar uma tecnologia mais antiga, mas o 5G juntamente com o NB-IoT eles vêm para resolver esse quadro que nós temos hoje e oferecer já com uma tecnologia que a IMT já coloca como as novas próximas tecnologias um pacote para oferecer tanto grande capacidade grande velocidade e baixíssima latência para o 5G e no caso do NB ele entra como comentei na parte de grande capacidade então você vai conseguir colocar algumas centenas de milhares de coisas de devices pendurados ali na sua rede e isso Samir você imagina que vai ser uma coisa mais corporativa tipo a eletropaulo vai comprar sei lá quantos milhões de devices para colocar na casa dos consumidores e por isso a operadora fornece ali esses devices a 3 dólares por ano o preço da conexão você acha que o consumidor final também vai ter acesso a esse tipo de pacote vamos dizer assim ou vai ser uma coisa mais corporativa eu pergunto assim porque por exemplo a gente tem várias aplicações hoje que a gente não consegue usar na verdade porque precisaria de um chip de operadora eu por exemplo quando comprei minha bicicleta eu estava lá estudando umas paradinhas e eu vi que tinha por exemplo um rastreador de bike para caso de roubo de furto e só que eu teria que comprar um chip de celular e pagar uma conta de celular só para ter aquele rastreador funcionando dentro do cano da bicicleta para ter essa conexão com a internet e é uma conexão que tipo assim é um gps não é uma transmissão de dados que precisa de muita banda então o consumidor final vai ter acesso também a esse tipo de tecnologia se eu quiser contratar um pacote aqui só para minha bicicleta só para para o meu carro sei lá para coisas que eu que eu queira rastrear por exemplo a minha expectativa é que sim você vai ter tanto pacotes vamos dizer assim corporativos sendo ofertados como pacotes visando o consumidor final esses pacotes que eu citei que estão sendo vendidos hoje na Europa a 3 dólares são pacotes já visando o consumidor final então você tem você tem operadores aí colocando produtos simples como rastreadores que você mencionou como rastreador aqueles relógios para criança como rastreador para animais já como um pacote de prateleira vamos dizer assim ao preço de 3 dólares então na minha cabeça eu acredito que os operadores nacionais vão replicar esse modelo de você ter uma oferta para grandes empresas uma oferta para o governamental e uma oferta também para os consumidores finais então você você consegue ter oferta para cada um deles isso tem demanda eu colocaria um rastreador dos meus cachorros por exemplo pois é e se você tiver um serviço vamos dizer assim grosseiramente dizendo aqui a 10 reais por ano o valor deixa de ser uma barreira de entrada para um segmento grande da população não dá nem um real por mês dá muito para pagar é uma coisa muito barata pois é nós acreditamos que quando a rede estiver num ponto já ótimo de uso esse serviço tende a explodir por uma grande variedade de aplicações finais aplicações hoje que a gente não sabe nem dizer quais seriam porque aí as empresas finais muitas startups estão trabalhando em soluções bastante criativas porque hoje o que a gente tem no Brasil são aqueles planos M2M machine to machine e eles geralmente ficam escondidos naquela parte de empresas porque as operadoras vendem mais como você pode fazer uma gestão da sua frota aqui e tal e são planos que eles não são tão caros mas quando a gente pensa a gente não tem muita ideia de quantos dados vai consumir um dispositivo que a gente quer usar então por exemplo estou no site de um operador aqui eles vendem um pacote de 10 megabytes por mês por R$8,50 aí a outra oferece 20 mega por R$7,90 mas sei lá quanto que um rastreador da bicicleta do Mubilum vai gastar de dados e o Mubilum está disposto a gastar tipo R$10 por mês por mês não por ano sim por ano seria legal será que você pode abaixar chegar a esse nível de 3 euros por ano é porque assim a gente nem sabe o que teria no mercado isso abre também uma nova gama de produtos que pode chegar no mercado que são demandas que hoje a gente são produtos que a gente não cria hoje que as startups não criam que as pessoas não pensam em desenvolver porque não é viável nada é viável se você tiver que pagar uma conexão de rede um chip sei lá R$30 por mês mas a partir do momento que você tem esse barateamento que você pode fazer dispositivos que vão usar poucos dados é só para rastrear por exemplo tem muita mãe que dá celular para a criança para saber onde o filho está para manter o rastreamento do celular ligado porque tem medo etc com isso sabe um relógio um brinquedinho que a criança leva com ela um colar uma pulseira sabe já daria para fazer então já é uma nova gama de produtos que chegaria no mercado por conta dessa rede que seria criada por conta desses pacotes então realmente tudo mudaria a gente não consegue nem imaginar tudo que dá para fazer porque realmente tem que esperar acontecer para ver o mercado criar esses produtos quem sabe a gente tenha em uma oferta em um pacote em uma cesta de oferta das operadoras algo como R$30 30 dispositivos para sua casa aí começa a fazer bastante sentido e acho que as operadoras também vão começar a olhar esse mercado e ver que existe uma possibilidade de ganho ali e com certeza elas vão dar esse passo para fazer essa mudança e Samir que outras tendências a gente está vendo em IoT você falou do NB-IoT que deve popularizar bastante essa questão da internet das coisas tem mais alguma coisa que está rolando nesse mercado uma boa pergunta essa porque o que vem acontecendo nesse mercado a gente estava falando sobre a questão do 5G e a questão do Wi-Fi então dentro de casa você também tem o IoT chegando com bastante força que a gente nem explorou ainda e você tem ali os assistentes virtuais por exemplo do pessoal da Amazon que vem sendo um grande sucesso nos Estados Unidos e aqui fazendo o meu merchan utilizam os chipsets da MediaTek olha aí é uma maioria é engraçado até pelo pelo que a gente cobre no Tecnoblog quando eu penso em MediaTek imagino que muitos ouvintes também a gente pensa sei lá no LUP22 porque é o processador que está dentro do celular de alguma empresa sabe e a MediaTek faz outras coisas também é a MediaTek faz uma gama muito grande de produtos hoje a gente tem desde TV smartphone mercado automotivo mercado de IoT roteadores enfim a gente tem uma gama de produtos finais gigantesca e essa parte de IoT nós por exemplo já somos líderes de mercado então é uma parte que vem crescendo também bastante olha que bacana eu recebi uns números hoje que falam o seguinte o mercado da China por exemplo cresceu em Q1 desse ano no primeiro trimestre desse ano 500% então mas há algum mercado alguma aplicação específica de IoT não os assistentes pessoais perdão os assistentes pessoais cresceram 500% então esse mercado chinês por exemplo com a chegada ali dos players chineses que é o pessoal ali do Baidu da Xiaomi do Alibaba todos eles lançaram suas soluções e o mercado explodiu então você vê que tem um potencial gigantesco nesse tipo de produto que ainda não chegou com toda a força no Brasil mas nós acreditamos também que vai chegar em breve isso daí a Amazon ela está trabalhando já ela está testando a Alexa em português com alguns usuários né e já inclusive já foi homologado o Echo que é o alto-falante inteligente deles então assim a gente vai ter os maiores players do mercado finalmente do Brasil né a Samsung já está contratando lá a gente para assistente deles Google também enfim todas as grandes marcas trabalhando nisso né é a Amazon é um líder mundial então seria muito bacana realmente que eles pudessem entrar no Brasil e trazer com isso uma série de serviços né você você fala ali com seu assistente virtual e pede o táxi pede a pizza pergunta do do tempo coloca a música controla a sua casa e aí tudo isso vai abrir espaço para uma outra vamos dizer assim uma outra tecnologia mas assim uma derivação dessa tecnologia que é o que nós aqui internamente na MediaTek chamamos de AIoT que é quando nós juntamos a inteligência artificial com a internet das coisas então você tem em cada um desses pequenos pontos ou dessas pequenas coisas conectadas vamos dizer assim um determinado nível de inteligência onde ela já com essa inteligência ela estabelece uma melhor comunicação ou com uma central ou com outro ponto da casa ou com seu smartphone e isso vai realmente transformar sua casa a gente estava falando de casa aqui por exemplo num lugar bastante inteligente que vai entender melhor os seus hábitos o que você gosta como você se comporta mas será que esse negócio de casa conectada vai vingar mesmo aqui no Brasil porque quando a gente vê uma Alexa da vida um Amazon Echo é muito claro que eles focam nesses smart devices em smart home então você pode ligar a sua lâmpada controlar a tomada então por consequência qualquer dispositivo que use energia elétrica e aí tem TV fechadura aspirador robô mas o negócio está caro para cacete ainda é difícil você pensar putz eu vou sei lá vou colocar uma lâmpada conectada aqui mas putz uma lâmpada de LED baratinha custa 10 reais essa lâmpada conectada custa 200 reais meu Deus não vai demorar muito isso é infelizmente a tecnologia quando ela entra no mercado ela tem um valor um pouco mais alto mas com o passar dos anos essa tecnologia ela vai tendo o seu custo reduzido e aí ela aumenta muito o volume e aí o volume é a mãe do custo e o custo baixa bastante e se torna bastante acessível para uma grande parcela da população nós aqui da MediaTek sempre acreditamos no conceito de democratizar o acesso à tecnologia então Iga estamos trabalhando bastante para baixar os custos desses devices acredite em mim eu sou um daqueles que é um pouco cético ainda com a questão de automação residencial justamente por isso eu não vejo muita necessidade de ter uma lâmpada que você controla por voz ou de ter uma tv que eu preciso controlar pela voz enfim eu gosto assim de ter o meu smartphone conectado com os meus devices de eu poder às vezes fazer alguma coisa pelo meu smartphone ah, estou assistindo um vídeo aqui transfiro para a tv e tal mas esse tipo de coisa não se relaciona diretamente a automação que seria uma coisa também que mais para os lares americanos você vê muito isso o portão que é elétrico o portão da garagem a cortina que também é elétrica então quando chega na hora de acordar a lâmpada acende numa cor específica a cortina se abre esse é o seu despertador enfim eu vejo muito como um luxo ainda e dentro da situação que é o Brasil que a gente tem aqui uma faixa tão grande da população ainda na linha da pobreza eu já vejo uma coisa demorar um pouquinho mais para a gente chegar nesse nível sabe de ter esse tipo de coisa aqui na questão dos assistentes pessoais mesmo que eu tenha esse ceticismo por conta de é mais fácil eu chegar ali apertar o botão do que ficar falando para o assistente pessoal fazer alguma coisa para mim mas isso é um cenário aqui do Brasil uma coisa diferente do lado de fora eu entendo você perfeitamente eu sempre eu sempre falo isso a gente aqui no Brasil na MediaTek cobre todo o continente latino-americano então as nossas realidades elas são bastante próximas nesse sentido de trabalharmos com populações que não tem o mesmo poder de consumo vamos dizer que existem no mercado americano ou eventualmente no mercado europeu mas eu acredito que o que você chamou de luxo ele aos poucos ele vai se transformando em algum conforto que você deseja para você e para a sua casa por exemplo você falou do negócio da TV e tal hoje em dia você consegue fazer busca e essas coisas ainda vão melhorar bastante que você pode falar de repente o nome do ator que você não lembra eu queria ver um filme lá com um ator tal e você vai falando isso de maneira bastante fluida a tua televisão vai ter uma inteligência tal que ela consegue transformar toda essa voz em dado e você vai receber na tela da sua TV opções de filmes que você estava buscando então eu acho que ela complementa muito bem algumas necessidades que você tenha agora do outro lado nós temos também usos do que eu estou chamando aqui de AIoT por exemplo para estacionamento então você tem lá câmeras nos estacionamentos isso tem bastante já hoje em Taiwan onde está a nossa matriz na China eu também vejo bastante na Ásia de uma maneira geral você entra em algum estacionamento público ou estacionamento de algum shopping e você chega lá ao invés de você ter uma cancela você tem uma câmera que lê a placa do seu carro e ela já consegue fazer a cobrança automática para você isso eu acho legal enfim você tem uma série de pequenas coisas sendo feitas nesse sentido eu sou cético com a lâmpada a lâmpada no wi-fi só mas esse tipo não esse tipo de coisa eu vejo muita utilidade aliás eu já fico super empolgado quando eu chego em shopping por exemplo que ele tem o sensor da vaga e ele te mostra vai para esse lado que tem uma vaga livre ali isso já me deixa super empolgado mas eu digo assim uma lâmpada por wi-fi eu não me vejo adotando sabe eu acho mais fácil um botão pô mas é mó legal ano passado eu fiquei no hotel cara que tinha um botão que você abria e fechava a cortina velho achei aquilo o máximo mas é um botão eu queria ter aquilo em casa não mas eu fiquei sabendo que eles estavam eles iam adotar um smart speaker acho que era da Amazon inclusive para poder controlar por voz imagina que da hora velho você fala sei lá Alex acordei e ele abre a cortina não é louco eu acho sensacional compraria provavelmente não porque eu não teria dinheiro para isso mas é legal mas é bem legal esse lance que você citou da cancela de não precisar ter a cancela já é mais ou menos o que a gente tem hoje com esses sem parar connect car já é mais ou menos isso só que hoje a gente cola um chip no para-brisa ali do carro e tem um sensor lendo esse chip a hora que você entra no shopping a hora que você passa num pedágio é verdade é verdade seria um avanço disso isso o que nós vemos é que todo esse mercado todas essas aplicações de sensores elas não vão desaparecer do dia para a noite obviamente mas cada vez mais uma grande parte dessas aplicações elas estão começando a utilizar essa parte que nós chamamos de Vision e IoT então são essas câmeras inteligentes que elas não só se conectam com a central mas ela também é capaz de ler ali a sua placa ou identificar um rosto um outro exemplo agora que me vem à cabeça é o pessoal na China que ao invés de bater cartão ele tem ali uma câmera na frente do escritório e as pessoas vão entrando naturalmente essa câmera captura o rosto dela identifica esse rosto meu Deus como é que fala bate o cartão desse povo então é um outro uso também para esse tipo de tecnologia é tipo Amazon Go também o shopping da Amazon que você não passa no caixa ela está monitorando o que você está pegando e a hora que você vai embora ela já bota na sua conta da Amazon os produtos que você comprou ali fisicamente é verdade e se eu não me engano isso é feito em grande parte com o uso de câmeras é câmeras na verdade você bate um cartão para entrar que é o seu cartãozinho da Amazon e é como ela te identifica inicialmente ela não te identifica pelo rosto dá para fazer no aplicativo da Amazon Go fiz uma compra faz alguns meses foi muito legal ah você testou? sim peguei uma lata de refrigerante porque estava muito barato estava R$ 49,00 acho que eles queriam incentivar a venda de refrigerantes porque estava mas é assim é super prático porque tem sei lá duas catracas na frente você bate lá o QR Code no aplicativo que já vai estar com a sua conta e pega o que você quer tipo ah pega coloca na mochila ah não quero mais nada então vai embora aí a catraca se abre e você tchau daí uns 3 minutos aparece ali ah sua compra deu tanto você ficou tantos minutos na loja já foi cobrado beleza tchau né bom proveito aí é mas eu acho que é isso mesmo quer dizer o que vai fazer sucesso né é aquilo que vai fazer sentido para os consumidores facilita a vida nós estamos aí numa fase ainda vamos dizer assim inicial de toda essa nova leva de produtos serviços e tal e o que vai ficar realmente é aquilo que for fazer sentido né por exemplo para o Thiago não faz sentido a lâmpada enfim eu acho que a maioria encontrar sentido é o que vai é o que vai ficar no mercado daqui a 10 anos né então quando quando nós estivemos fazendo aí o podcast número 100 mil de repente a gente vai falar pô lembra lá atrás o que a gente discutiu o que que ficou depois né é nesse início geralmente vem esses produtos que não fazem muito sentido né mas conforme a tecnologia vai sendo desenvolvida aí a gente vai percebendo aplicações que realmente facilitam a nossa vida como essa da Amazon como a do estacionamento que você citou né aí as coisas vão se desenvolvendo é como o próprio smartphone né o smartphone também hoje a gente olha o smartphone e nós vemos que ele evoluiu muito enfim que ele está já uma peça que é até difícil hoje em dia trazer coisas novas mas ao longo dos últimos 10 anos podemos dizer assim até um pouco mais se evoluiu demais em relação a isso né esse formato e o que que ficou daquelas ideias todas nem todas ficaram né ficaram ficaram algumas né algumas ideias também foram embora ao longo do caminho Samir você citou essa esse exemplo da China de bater cartão com as câmeras a China é assustador né as coisas que eles estão fazendo com tecnologia e é um dos países também que tem se destacado na questão da inteligência artificial desenvolvimento de inteligência artificial e fez muito barulho no último ano assim a China com a questão das câmeras que monitoram a vida da população e faz aquele ranking social se você comete infrações enfim né se você jogou lixo na rua você perde pontos e se perder muitos pontos você tá proibido de pegar avião tá proibido de viajar enfim é isso essas câmeras bom basicamente é tudo que a gente tá falando aqui de futuro né de você precisa de inteligência artificial essa inteligência faz um cruzamento de muitos dados é um banco de dados enorme de imagens e ali capturando o dia inteiro sem parar você precisa da conexão confiável uma banda um pouquinho melhor também ali porque são imagens sendo transmitidas e de poder de processamento também né porque não é pouca coisa ficar analisando o rosto de pessoas em locais muito movimentados e o que disso você vê chegando nos países aqui do ocidente o que desse exemplo aí você acha que vem pra cá também que a gente pode receber essa parte aí do ranking social chinês e tal né isso aí eu nem vou entrar nesse ponto porque é um barril de pólvora né esse tema aí mas sim nós sabemos que isso vem sendo construído agora do ponto de vista tecnológico o que você menciona é absolutamente verdadeiro né você vai precisar pra construir uma estrutura dessa você vai precisar de tecnologias muito novas então por exemplo o 5G o 5G é uma tecnologia que vai pra esse tipo de serviço te dar a velocidade e a confiabilidade da rede que você necessita pra passar tantas informações tão pesadas do outro lado você vai precisar de bastante inteligência artificial tanto no ponto de vamos chamar assim no ponto de leitura no ponto de coleta que é já dentro da própria câmera pra que essa informação passe por um servidor já um pouco mais decodificada né mais azeitada vamos chamar assim e você também vai precisar do outro lado e até no próprio ponto de coleta uma vez um poder de processamento muito grande e esses três pontos são os três pontos que eu posso dizer que são os três grandes pilares que vão drivar a tecnologia nos próximos anos pelo menos é uma das grandes apostas aí da MediaTek nesse sentido pra referente a IoT no caso que você está falando na verdade pra tudo né o que nós acreditamos é que tanto o 5G tanto a inteligência artificial como o que nós chamamos aqui de computação heterogênea e aí que eu vou tentar me explicar rapidamente que é o seguinte é o fato de vários tipos de processadores trabalharem juntos pra te dar um poder de processamento maior então nós tínhamos lá as antigas CPUs depois foram inventadas as GPUs né pro tratamento de imagem e agora nós pelo menos nós chamamos internamente de APUs que são as unidades de processamento para inteligência artificial então você combinando tudo isso e melhorando o processamento você vai ter uma capacidade de processamento muito grande que aliada a inteligência artificial e uma velocidade de comunicação bastante grande como a do 5G nós acreditamos que ela vai mudar para os produtos que nós estamos olhando hoje em dia que é TV o próprio IoT smartphone mercado automotivo elas vão moldar em grande parte essas novas aplicações essa APU seria um processador desenvolvido especificamente para a inteligência artificial é um chip novo é uma arquitetura diferente ou é como você disse a junção de núcleos diferentes por exemplo de GPU com CPU porque há alguns anos a AMD lançou também as APUs dela que eram exatamente esse conceito de computação heterogênea mas era CPU com GPU e aí a GPU era utilizada também na parte da CPU os núcleos da GPU e como é diferente essa APU que vocês estão chamando hoje em dia ou é mais ou menos a mesma coisa o caminho vamos tentar trazer para um caminho mais fácil de entender nós hoje temos por exemplo um processador chamado P90 ele é o nosso flagship um produto nosso que tem uma CPU octa-core e ela tem uma GPU também lá para fazer toda a parte de tratamento de foto vídeo e também uma APU dual-core então tudo aquilo que necessita um entendimento rápido por exemplo eu vou lá mirar a minha câmera para um gato e ali você quer ver no display que a câmera entendeu que aquilo é um gato todo esse fluxo de informações ele não vai nem passar nem pela CPU e nem pela GPU ele vai direto para APU é um terceiro processador é um terceiro núcleo de processadores vamos dizer assim destinado apenas para a parte de inteligência artificial então com isso o que você tem você tem um telefone no final do dia que vai te desafogar muito o uso da sua CPU e da GPU transformando toda essa parte de inteligência ou destinando fazendo o fluxo dessas informações todas pela APU e o que a gente chama de computação heterogênea é quando você consegue combinar essas três formas de processar os dados para que você tenha um ganho ainda maior dentro do seu smartphone ou no nosso caso de todas as outras aplicações que eu comentei é porque popularmente a gente chama tudo de processador mas na verdade é um chip que tem vários processadores dentro pois é cada um com a sua parte específica para processar porque dá para processar mais rápido daí você libera a CPU para fazer alguma coisa mais importante ou outra coisa que não tenha como fazer em um processador específico e você gasta menos bateria exato e aí talvez vocês que veem um número bastante grande de produtos vocês devem estar reparando que a gente não está falando mais tanto sobre ah mas um processador de 2 giga 2.1 giga a guerra dos gigahertz a guerra dos gigahertz já passou talvez algumas pessoas ainda não entenderam a guerra dos núcleos também não sei onde a pessoa achava que ia chegar 400 mil núcleos mas assim nós mesmos na Mediatec lançamos um processador com 10 núcleos o mercado está indo nessa direção e vocês vão ver cada vez mais o uso das pessoas do jargão de inteligência artificial porque isso sim vai trazer um ganho bastante grande no poder de processamento e na experiência do usuário de utilizar essa tecnologia que está dentro dos aparelhos Samir você até citou brevemente a hora que a gente está falando das câmeras chinesas que uma parte do processamento das imagens ficaria na própria câmera para não sobrecarregar o servidor esse conceito de utilizar um pouco da inteligência artificial na borda no produto e não na nuvem não mandar tudo para a nuvem nos Tecnocasts a gente sempre cita o caso clássico na guerra Google versus Apple porque a Apple se diz a defensora da privacidade do usuário se você tem um iPhone seus dados estão protegidos e o exemplo clássico é o aplicativo de fotos da Apple que faz todo o processamento ali no smartphone o chip de inteligência artificial está no smartphone e eles dizem que toda a parte de reconhecimento facial de lugares etc é feito no smartphone enquanto que o Google faz tudo isso na nuvem a partir do aplicativo Google Photos o dia inteiro processando lá tudo que você está mandando para ele e como é que a MediaTek se posiciona nessa briga e como que vocês observam essa tendência de gerenciar privacidade e também capacidade de processamento que é óbvio que um servidor vai ter muito mais capacidade de processar dados e correlacionar também informações que acho que esse é o principal ponto quando a gente está falando de aprendizagem de máquina inteligência artificial é por isso que também algumas empresas preferem mandar para a nuvem porque lá você correlaciona tudo e no seu smartphone isso é mais difícil de fazer o algoritmo aprender mas enfim como que a MediaTek enxerga essa questão bom vamos lá a gente não vai entrar na briga aí do Google com a Apple amamos todos o que a gente tinha falado sobre as câmeras chinesas é um conceito que o pessoal chama em inglês de Edge Computing né ou no Brasil estamos chamando de computação de borda o que é é você trazer conforme a gente estava falando um parte dessa inteligência para o seu equipamento final seja ele a câmera que vai bater o ponto lá do empregado chegando na empresa quanto do seu smartphone então sim a MediaTek trabalha muito forte nessa linha da computação de borda nós entendemos que isso é um é uma tecnologia que chegou para ficar as pessoas vão precisar disso cada vez mais talvez no aparelho telefônico você possa sentir menos você está dizendo é porque você tem um Google Fotos do outro lado que vai rodar né todos esses algoritmos mas você tem aplicações aí como como a gente mencionou né da leitura de placa de carro você tem leitura da própria foto que você tirar com o teu aparelho celular que pode criar no seu aparelho celular já um smart álbum sem precisar da inferência de nenhum aplicativo que vai te jogar essas informações externamente então sim trabalhamos de maneira bastante forte em trazer o maior poder de processamento para dentro do aparelho porque entendemos que isso vai te trazer você como usuário uma facilidade muito maior de trabalhar seja imagem ou voz e aí só para finalizar por exemplo na voz quando nós falamos sobre uso de assistentes virtuais o que eu posso salientar aqui quando você consegue trazer o maior poder de processamento já para o device que está na sua casa você tem a vantagem de conversar com esse assistente virtual de uma maneira muito mais fluida mais rápido mais rápido não aquela conversa meio esquisita que você sabe que você está falando com um robô e ele vai processa e volta e te fala ok e depois então você pode falar para ele meu amigo acende a luz da cozinha e liga a televisão e bota a música que eu quero naturalmente ele consegue decodificar toda essa informação entender que são informações distintas e dar vazão para elas em paralelo isso dá uma experiência muito melhor para quem utiliza eu acho que é legal a questão do híbrido porque a gente leu faz alguns episódios um comentário de um ouvinte do Tecnocast ele dizia assim que eu tinha um celular com Symbian há um tempão e eu falava ligar para contato e ele simplesmente não usava a nuvem o reconhecimento era no próprio celular e é rapidinho e hoje não hoje você coloca timer 15 minutos e o negócio tem que pesquisar na nuvem para ter exportado depois de 3 segundos não nem tanto vai o timer aí você está forçando a barra olha as vezes as vezes demora para caramba eu fico pensando putz mas será que foi tão difícil esse comando aqui meu Deus do céu e enquanto a gente pensa lá no agora que a gente tem processamento de inteligência artificial de reconhecimento de imagem no próprio celular talvez o Google pudesse usar isso a favor deles sei lá faz um pré-processamento das imagens cataloga no próprio aparelho já que usa bem menos energia do que fazendo isso pela CPU com processador genérico e já manda lá uma parte ali para o Google Fotos preparado talvez seria até melhor do que o conceito da Apple de fazer tudo só no celular e o conceito do Google de fazer só na nuvem com certeza isso já está sendo feito existe aí uma diferença de tempo entre a preparação e a disponibilização ao mercado mas isso que nós estamos comentando aqui por exemplo a MediaTek já trabalha com uma série de softwares vamos dizer assim middlewares como é chamado tecnicamente para que essa comunicação seja facilitada e para que um pacote de funcionalidades seja colocado diretamente no aparelho para que você tenha ligado para o Paulo e ele faça isso de maneira bastante rápida então sim já está sendo feito e a experiência vai melhorar consideravelmente até porque tem certos tipos de comando que são muito leves você não precisa de um super data center para processar ligar para Paulo Riga está nos seus contatos é bem fácil fazer isso localmente isso pode rodar ali internamente não vai gastar sua bateria exatamente é bem tranquilo então é isso vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e aí o que você achou desse tema deu para entender bem manda para a gente seus comentários de como você imagina que vai ser o futuro com a internet das coisas nosso e-mail é tecnocast arroba tecnoblog.net e se você quiser continuar essa conversa com a gente nas redes sociais em todas elas eu sou arroba mobilon e arroba paulo riga Samir você quer dar algum canal também seu ou da MediaTek para o pessoal acompanhar para quem quiser ter um pouco mais de contato com o que a MediaTek está fazendo pode seguir MediaTek BR lá no Twitter arroba MediaTek BR então então é isso a gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio daqui 15 dias até lá tchau 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 pessoal até mais tchau 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 tchau